Ei, chega aqui um pouquinho. Será que abrir uma MEI é uma burrice? Bom gente, infelizmente eu tenho que dizer a vocês que em alguns casos é sim. E aqui nesse vídeo você vai entender se é ou foi uma boa ideia ter aberto uma empresa como microempreendedor individual. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Marlon Sérgio e esse aqui é o Canal do MEI, onde é um grande prazer ter você aqui com a gente. Ao final desse vídeo, por favor se gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando aí no sininho e também comenta se o vídeo te ajudou de alguma forma. Até porque pessoal, quem assistir esse vídeo aqui até o final vai ter a chance de participar de um chat exclusivo comigo pra tirar toda e qualquer dúvida. E aqueles que são inscritos raiz, que sabem perfeitamente, nem modéstia a parte, que vem conteúdo de boa qualidade, de grande relevância, não hesite nem já deixar o seu joinha registrado aí pra gente. Então, fica com a gente, até o final e sejam todos muito bem-vindos. Olha só pessoal, existem algumas situações onde abrir uma MEI é um verdadeiro tiro no pé. No vídeo de hoje, eu vou apresentar várias delas pra vocês, começando, né, destacando o fato de que nem todas as pessoas podem se tornar MEI. E talvez você que tá agora aí me assistindo, né, que já foi lá e abriu sua empresa como microempreendedor individual, esteja numa dessas situações, né, de proibição que eu vou apresentar agora aqui pra vocês. Ou então, esteja numa situação, né, onde não é proibido abrir uma MEI, mas o fato, né, de você fazer isso pode acabar te gerando algum prejuízo financeiro. Ou então, alguma complicação. Então, fica com a gente até o final, né, independente se você já é MEI, se pretende se tornar um, porque esse vídeo aqui, gente, vai agregar muito conhecimento aí pra sua jornada empreendedora. Eu quero começar falando, né, a respeito daquelas situações mais óbvias, né, que a pessoa já bate o olho ali e percebe que o MEI não foi feito pra ela. E depois eu trago aqueles casos mais ocultos, né, onde eu tenho quase certeza que vai aparecer alguém aqui nos comentários, né, falando que tá nessa situação e não sabia. Ah, Marlon, mas como que você garante tanta certeza que isso vai acontecer? Pessoal, já são quase 10 anos, né, trabalhando com microempreendedores individuais e eu conheço muito bem a dor dessa classe. Então, posso garantir pra vocês que aqui nos comentários vai aparecer alguém que se enquadra, né, numa dessas situações ocultas que eu vou falar agorinha aqui pra vocês. Então, quero começar aqui, né, falando a respeito daquelas pessoas que vão lá e cadastram uma atividade no CNPJ, né, como microempreendedor individual e acabam exercendo outra bem diferente. Exemplo, eu abro a minha MEI cadastrando atividade de comerciante de peças automotivas, mas dentro desse estabelecimento eu também comercializo carros usados, né, que não é uma atividade permitida para o MEI. Pra quem não sabe, gente, uma das condições pra se tornar um microempreendedor individual é que a atividade que você exerce, né, ou pretende exercer seja uma atividade listada lá na lista de atividades permitidas do MEI, ou seja, seja uma atividade, né, que esteja enquadrada ali dentro da lista, se eu não me engano, são cerca de 450 atividades e o nosso canal tem uma videoaula, né, falando a respeito delas. Lá no nosso site você encontra a lista dessas atividades, né, onde eu recomendo que você estude elas, né, antes de abrir a sua MEI, né, porque provavelmente você não vai encontrar lá no sistema a descrição exata da atividade, né, de acordo com aquilo que você realiza, né, talvez o nome esteja um pouco diferente, então é sempre bom que primeiro você baixe essa lista, dê uma estudada e depois faça sua inscrição como microempreendedor individual. É claro que eu dei um exemplo aqui, né, gente, bastante incomum, né, acredito que ninguém vai ter a audácia de cadastrar lá no CNPJ atividade de comerciante de peças automotivas e acabar vendendo carros, né, acho pouco provável que isso aconteça. Agora, uma situação bem comum, né, que a gente recebe relatos aqui praticamente toda semana são daqueles prestadores de serviço, né, por exemplo, o cara que trabalha com elétrica, né, ele tem lá atividade de prestação de serviço, né, de instalação elétrica residencial, por exemplo, e ele só tem essa atividade e acaba comercializando ventiladores, fios e outras coisas mais, né. Ou seja, ele tá cadastrado no sistema como prestador de serviço e comercializa produtos que poderiam estar perfeitamente, né, também cadastrados no CNPJ dele. Ou seja, a pessoa tá ali fazendo uma coisa errada porque ele não tem autorização pra vender aquelas peças, outra hora só compra a peça pro cliente, né, pra evitar algum transtorno, pra facilitar a prestação de serviço dele, né, não trazer ali muito problema pro cliente, só que ele acaba realizando uma atividade que não é dele, acaba lá no final pagando o imposto de um produto, né, que ele não teve lucro nenhum sobre ele e de forma, a gente tem que dizer aqui, né, pessoal, mas de forma... Desculpa, gente, mas de forma burra. Ela poderia perfeitamente cadastrar a atividade de comércio ali daqueles produtos que ele trabalha e aproveitar aquela ocasião ali pra ganhar dinheiro duas vezes, né, uma nas vendas, né, com a margem mínima que seja e outra prestando o serviço. Então, por favor, que fique claro aqui pra vocês, né, que pra se tornar um microempreendedor individual, você precisa encontrar uma atividade que esteja ali dentro da lista de atividades permitidas do MEI e se porventura você cadastrar uma atividade hoje, né, e lá no futuro resolver fazer outra coisa ou comercializar algum produto, vai lá no sistema, verifique se tem essa atividade disponível e cadastre ela no seu CNPJ. Você pode fazer isso a qualquer momento e o nosso canal, né, tem uma videoaula aqui onde eu explico como alterar ou incluir outras atividades no seu CNPJ, né. Pra quem não sabe, o MEI é obrigado a colocar uma atividade e opcionalmente ele pode cadastrar outras 15 como secundárias lá no seu CNPJ. Vai aparecer o link aqui, né, e você vai ver, você vai poder acessar essa videoaula clicando na descrição, beleza, pessoal? Sempre que eu mencionar aqui algum vídeo, vai aparecer, né, link número X e aí, né, se você julgar necessário assisti-lo, depois é só ir na descrição aqui embaixo e procurar por esse vídeo pra você corrigir algum problema aí, né, ou então aprender mais a respeito do que a gente vai passar aqui pra vocês, beleza? Uma outra situação bem comum também, gente, que na maioria das vezes, infelizmente, né, só traz problemas para o MEI depois que ele já tá formalizado, né, e passou ali 3, 4, 5 anos trabalhando, é o fato de exercer as atividades em local proibido. Assim, né, como você precisa ter atividades permitidas cadastradas no seu CNPJ, essas atividades também precisam ser exercidas em local permitido pela prefeitura. Então, o que o microempreendedor individual precisa fazer? antes de formalizar, tá, gente? É ir lá na prefeitura, trazer pra eles ali, né, todas as atividades já anotadas num papel, né, aquelas que você pretende cadastrar no seu CNPJ, coloque ali todas, né, que você achar conveniente e leve a eles e pergunte, olha, eu quero exercer essas atividades aqui como microempreendedor individual no determinado endereço, né, no endereço X ou Y, e quero saber se eu posso, né, se eu tenho autorização pra isso. O nome dessa consulta, né, que você vai fazer é consultoria prévia de endereço, pessoal. O nosso canal tem um vídeo, né, onde eu explico mais detalhes sobre ela, inclusive, até recomendo que você faça um requerimento por escrito para que tudo, né, saia ali dentro dos conformes, inclusive você tenha, né, uma prévia autorização por escrito pra tá começando a exercer suas atividades naquele local e evitar problemas futuro. A gente sabe perfeitamente, né, que na troca aí da administração da prefeitura, talvez lá na frente você acabe tendo algum problema. Então, por essa razão, né, eu super recomendo que faça o seu requerimento o quanto antes e leve na prefeitura, né, inclusive você que já é um MEI. A terceira situação de proibição, gente, é a que eu considero ser a mais prejudicial. Aquelas pessoas, né, que são funcionários públicos, não podem se tornar MEI, gente. Então, você dá um duro do caramba, né, pra passar no concurso e, de repente, por falta de informação, vai lá e abre uma empresa como microempreendedor individual e eu acredito, né, que isso pode te trazer muitos transtornos porque é expressamente proibido. Agora, tem um detalhe muito importante. Vai depender do tipo de servidor público que você é. Os federais em atividade, eu já adianto aqui pra vocês, né, que é expressamente proibido. Funcionário público estadual e também os municipais vão precisar verificar junto ao estatuto, né, da entidade onde você trabalha pra ver se é possível se tornar um empreendedor individual. Aqui no estado de Minas Gerais, gente, eu também adianto a vocês, né, que é proibido. Já verifiquei lá no estatuto, né, já baixei ele pela internet e constatei isso. Agora, um exemplo, né, aqui na minha cidade eu sei que a prefeitura não permite, mas numa cidade vizinha aqui é permitido. Então, é muito importante, né, que você que é um funcionário público, né, que já abriu sua MEI, verifique isso imediatamente. Se não for permitido, né, dê baixa nela o quanto antes e você que tá pretendendo se tornar um microempreendedor, faça isso também antes de se formalizar. Agora, uma outra situação aqui, gente, e que eu acredito que essa não deva trazer tantos problemas, né, porque imagino, né, que o sistema nem vai permitir você se tornar um MEI se tiver nessa situação, é o fato, né, de você já possuir outro CNPJ ou outra participação societária em alguma empresa. Inclusive, gente, nem se a sua participação for administrativa é permitido se tornar um MEI. Então, que fique claro que para se formalizar como microempreendedor individual, você não pode ter nenhum tipo de ligação com outro CNPJ e nem abrir filiais. E, galera, até aqui eu citei situações que são proibidas de se tornar um MEI. Agora é que eu acho, né, que vem o pior, né, aquelas situações onde você pode abrir a sua empresa como microempreendedor individual, né, não tem nada que te impeça, mas esse fato, né, pode fazer com que você perca direito alguns benefícios ou então tenha muita dor de cabeça, gente. Porque, em alguns casos, para você começar ali, né, como microempreendedor individual, não é indicado e isso pode te trazer muitos transtornos. Mas, primeiro, né, vamos falar daquilo que não tem volta, né, que é a perca de benefícios. E são eles o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e pensão por invalidez. E aqueles que estão trabalhando de carteira assinada podem perder o direito ao seguro-desemprego, né, quando forem demitidas sem justa causa. Ou então, se já estiverem recebendo as parcelas, elas poderão ser cortadas, né, quando a pessoa abrir uma MEI. E, galera, por que isso acontece, né? Esses benefícios que eu acabei de citar aqui pra vocês, eles foram criados, né, para as pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar ou então, né, para aqueles que estão desempregados, né, no caso do seguro-desemprego. A partir do momento que você vai lá e abre um CNPJ, entende-se, né, que você tem condições de trabalhar ou então que você está empregado, né? É um pouco estranho nessas regras porque a gente sabe perfeitamente, né, que o fato de você abrir um CNPJ como MEI não vai automaticamente gerar uma renda, né? Você pode abrir o CNPJ e passar aí anos sem faturar nada, né? Inclusive, lá no DAS, nesse MEI, né, declaração anual do microempreendedor individual, é permitido, né, que você declare um faturamento zerado, né? Porque a gente sabe perfeitamente, né, pessoal, que o fato de abrir uma MEI, né, não quer dizer que você vai ter uma renda, né? Pode levar anos para que isso aconteça. Mas, infelizmente, essas são as regras. Agora, tem alguns benefícios também, gente, que podem ou não ser cortados. E agora, né, eu peço que você preste ainda mais atenção. Eu vou citar aqui para vocês, pessoal, apenas dois benefícios assistenciais, né, que são os mais comuns de todos. Mas, se por ventura você receber outro, por favor, consulte aí, né, a assistência social do seu município para ter mais informações. E eu acredito, né, que todos eles vão se enquadrar aqui nas regras que eu vou apresentar agora para vocês. Mas, qualquer dúvida, não hesite em perguntar para assistente social. Beleza? Então, vamos falar do LOAS e do Auxílio Brasil, né, que são benefícios que, para que você tenha direito a eles, é preciso, né, observar a questão da sua renda familiar. Então, se você for lá e abrir uma MEI e a sua renda familiar aumentar, né, de acordo ali com o faturamento que você vai obter, talvez isso acabe, né, fazendo com que esses benefícios sejam cortados. E aí, pessoal, é muito importante lembrar aqui que a declaração do microempreendedor individual, ela sempre é realizada, né, ela é sempre entregue para a receita lá no começo do ano seguinte. Então, vamos pensar aqui, né, que você abra a sua empresa no mês de março de 2023. Aí você vai continuar recebendo esses benefícios assistenciais normalmente. Quando chegar em janeiro, você se depara com a obrigação de apresentar a declaração de faturamento da sua MEI. Aí, a partir do momento que você fizer isso, seu faturamento ali for maior, né, do que o limite estipulado aí para receber esses benefícios, eles serão cortados. Então, mais uma vez, na dúvida, consulte a assistência social do seu município. Ah, Marlon, então você está falando que se eu abrir uma MEI e acabei esquecendo desses detalhes que você apresentou até agora, eu sou burro? Não, pessoal, de forma alguma. Burro é quem não busca aprender, né, quem não busca se orientar, né, adquirir informações. Na verdade, né, você está de parabéns, né, uma pena que eu não posso deixar um like aí para vocês, né. Então, já que isso não é possível, por favor, deixe um aí para a gente. Agora, a situação que eu vou apresentar agora aqui para vocês, aí, gente, não tem solução, e não tem como não chamar a pessoa de burro. Então, se você, meu amigo ou minha amiga, abriu uma MEI na situação que eu vou apresentar agora aqui, me desculpa, mas você é, sim, uma pessoa muito burra. Dá só uma olhada nessa matéria, onde, na época, né, que aconteceu, a gente publicou ela aqui no canal, né, se você é um inscrito com o sininho ativado, provavelmente, né, deve ter visto, né, se ainda não é, faz isso agora, né, para que o YouTube te entregue os conteúdos que a gente posta aqui constantemente. Voltando na matéria, talvez você possa pensar que isso é uma exceção, e eu acredito também que sim, né, gente, afinal de contas, não é possível, né, que existam muitos microempreendedores aí com um faturamento milionário desse, né. Agora, isso, gente, me faz pensar naquelas pessoas, né, que cometem dois erros muito comuns ligados ao faturamento. O primeiro são aquelas pessoas, né, que estão prestes a estourar o limite, né, ou já estouraram e passaram ali, né, apenas 3, 4 ou 5 mil reais do limite de 81 mil, mas ela vai lá no DAS e CMEI e informa um valor menor porque não anotou nada. Muitas pessoas, né, falam assim para mim, ah, qual que é o valor máximo que eu posso declarar no DAS e CMEI? E não existe valor máximo e nem valor mínimo, gente. Nessa declaração, você vai informar para a Receita Federal o valor real de faturamento aí da sua empresa. Então, se você passou do limite, você vai lá e vai declarar isso porque se você não fizer dessa forma, está sonegando imposto. E aí eu pergunto para vocês, né, como que você vai declarar o seu faturamento bruto, né, do ano anterior se não anotou as suas vendas, se não anotou o valor das suas prestações de serviço? Isso, gente, na maioria das vezes fica impossível e a pessoa, né, acaba ali declarando um valor menor do que de fato faturou e se enrolando toda. Aí eu quero destacar aqui, tá, pessoal, que eu não estou chamando você que não anota nada aí de burro, não, né? Burro para mim é a pessoa que abre uma empresa, né, com faturamento milionário, né, porque não é possível que a pessoa foi lá, né, abrir uma empresa sem expectativa de ter um faturamento maior que 81 mil, né? A pessoa que conseguiu faturar um milhão não tem condições nenhum, né, só se ela for extremamente burra, né, para eu não perceber que não tinha a menor condição, né, de abrir uma empresa como um microempreendedor individual, né, o limite passou aí sei lá quantas vezes, né, milhares de vezes aí do valor, né, estipulado pela receita. Então, pessoal, você que não tem o hábito, né, de anotar suas vendas e prestações de serviços, toma bastante cuidado com isso, né, porque se você não está anotando, pode ter certeza, né, que a Receita Federal está fazendo isso por você e nem a qualquer momento ela pode pedir explicações, né, a respeito do valor que você foi lá e declarou no Dase Cimei, né, caso seja divergente daquilo que de fato você faturou. Quero até aproveitar esse momento aqui, gente, recomendar a planilha, né, que nós criamos para você que é um microempreendedor individual, onde você vai preenchendo ela diariamente ou pelo menos uma vez por mês, né, como determina a legislação do microempreendedor individual e, com isso, né, você consegue acompanhar quanto que a sua empresa está faturando diariamente, mensalmente e anualmente. Sendo que, ao término do mês, você tem ali à sua disposição um relatório mensal das receitas brutas, que é uma obrigação do MEI, pronto para ser impresso com apenas um clique e no final do ano, né, você também pode imprimir um relatório anual, né, que vai te ajudar demais na hora de fazer a declaração do DAS e esse MEI, porque esse relatório, né, vem totalmente detalhado para facilitar a sua vida. Quem quiser conhecer todas as funcionalidades, recursos e benefícios que a nossa planilha vai trazer para a sua empresa, é só clicar no primeiro link que eu estou deixando aqui na descrição e também fixado aí nos comentários. Beleza? E agora, né, vamos retomar aqui a nossa explicação, né, falando a respeito da segunda situação, né, que ao ler aquela matéria ali do MEI que faturou um milhão e fez lembrar de um outro erro bastante comum também, gente, que é o fato da pessoa saber perfeitamente que as regras do microempreendedor individual, né, não vai atender a sua necessidade, né, ou seja, o ramo do seu negócio ali, ele não é compatível com o faturamento ali do MEI, né, que é 81 mil na data em que eu gravo esse vídeo e também que ela vai ter a necessidade de contratar não apenas um funcionário, né, pra quem não sabe, também na data em que eu gravo esse vídeo é permitido que o MEI contrate apenas um funcionário e a pessoa sabendo dessas condições mesmo assim insiste, vai lá e abre uma MEI. É importante a gente destacar aqui, né, pessoal, que muitas vezes isso acaba acontecendo por falta de um planejamento financeiro e outras, como é o caso daquela matéria, né, por burrice mesmo, né, pessoal. Agora, se você, né, que tá aí agora me assistindo tiver a expectativa, né, de estourar o limite do MEI aí dentro de dois ou três meses, gente, por favor, não abra uma MEI porque eu posso garantir pra você, né, que isso vai gerar muito mais transtorno do que economia. Faça um planejamento financeiro se você não souber como faz isso, procura um profissional, né, busque ajuda no Sebrae porque, se de repente, né, você estourar o limite ali do MEI e continuar nessa categoria, depois você vai acabar tendo necessidade, né, de migrar ali pro regime de ME imediatamente e aquele ano-calendário, né, que você passou como MEI, você será tratado como MEI sendo obrigado a recolher todos os tributos com juros e correções. Então, evite esse erro porque não tem nenhum sentido, né, você abrir uma MEI se não tiver, se tiver, melhor dizendo, uma expectativa de faturar muito mais, né, que 81 mil e ter a necessidade, né, de contratar mais que um funcionário pra trabalhar com você. Agora, se você acha, né, que vai passar, talvez, né, talvez ali seu limite, seu faturamento vai chegar a 90 mil, né, que não vai estar tão distante, né, do limite que hoje é 81, aí sim, pessoal, vale a pena começar como MEI, né, porque se você conseguir manter essa empresa aí pelo menos um ano no enquadramento tributário de microempreendedor individual, isso já vai te economizar muito dinheiro, né, talvez aí uns 10 mil reais ou mais que vai gerar de economia pra você em apenas um ano. Agora, é muito importante destacar aqui mais uma vez, nessa situação, principalmente, sempre procure, né, tá anotando tudo, né, utiliza a nossa planilha e vai a todo momento, né, acompanhando ali quanto que a sua empresa está faturando. Já é o terceiro, o quarto, o quinto mês consecutivo que você passou o seu faturamento, né, de 6.750, que é a média mensal do MEI, então, já procura aí um contador, porque provavelmente você vai fechar o ano com um limite maior que 81 mil. Aliás, com um faturamento, né, maior que o limite de 81 mil. Então, agora sabemos, né, que em alguns casos vale a pena começar como MEI e outros não. E aquelas pessoas, né, que abrem ali uma empresa como microempreendedor individual, tendo como expectativa um faturamento em torno de 1 milhão, aí eu já nem acho que é burrice mais. Eu acho que é loucura mesmo, pessoal. E agora, né, antes de a gente finalizar, pessoal, um detalhe super mega importante que eu tenho para passar para vocês aqui é que no ano de abertura da sua empresa, o seu limite anual não vai ser 81 mil. Ele vai ser proporcional ao número de meses de atuação da sua empresa, né. Vou pegar uma colinha aqui para mim evitar cometer algum erro por falar de número, né, sempre a gente acaba se atrapalhando. Então, vamos lá. A gente sabe, né, que o limite anual do microempreendedor individual na data em que eu gravo esse vídeo é 81 mil, né, que vai dar uma média aí de 6.750 por mês. Vamos imaginar, né, que você tenha aberto sua empresa em março. Então, a gente vai contar, né, de março até dezembro vai dar nove meses, né. 9 vezes 6.750 é igual a 60.750. Então, essa empresa que abriu em março ela não vai poder faturar mais que esse valor ou então, né, vai se desenquadrar ali da condição de microempreendedor individual. Poder faturar ela até pode, né, corrigindo aqui, mas ela vai perder a condição de microempreendedor individual, né, já no primeiro ano ali de formalização. Beleza, pessoal? Então, agora para a gente encerrar de vez aqui o nosso vídeo, eu falei lá no comecinho, né, que quem assistisse até o final e ficasse com alguma dúvida poderia participar de um chat exclusivo comigo. E para você fazer isso é só clicar no link que eu estou deixando aqui na descrição. Esse chat vai acontecer se eu não me engano, né, no dia 31 de março, eu acho. Enfim, dá a data aqui, tá, pessoal? Vai aparecer na tela aí também. E aí, né, é só você clicar no link e depois clicar em receber notificações. Não vai ser ao vivo, né, aliás, vai ser ao vivo, mas não vai ser aberto ao público, né, somente as pessoas que deterem aí acesso ao link, né, que vão poder participar desse chat. Beleza? E aí, pessoal, eu quero fazer um pedido final aqui para vocês, né, que comentem para mim aqui embaixo se você procurou, né, saber a respeito dessas regras antes de abrir a sua MEI, se você já conhecia alguma delas e também aquilo que eu comentei, né, que eu acho que vai acontecer, se você tem a sua empresa e não, e está, né, numa dessas situações que eu acabei de, dessas situações que eu apresentei, né, todas elas, se você se enquadra em alguma delas aí e não sabia disso. Por favor, comenta aí para a gente, né, dá essa força e peço também que você me ajude a disseminar esse conteúdo aqui, gente, porque as informações, né, acho que todos concordam comigo, são de extrema importância e podem evitar muitos prejuízos e transtornos aí para os nossos colegas que pretendem se tornar um microempreendedor individual. Então, peço por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Aqui na tela, vou deixar outros vídeos aqui do nosso canal, né, para você aprender ainda mais. Me despeço por aqui, beijo seu coração, fiquem com Deus e tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau!